Quero bechar-me, hein? É isso aí, torcida! E o nosso Gustavo também. Vai lá, Gu! Seu momento na banheira, pode tirar. Gu pega o roupão dele lá. Já entra aí. E agora uma música pra nossa musa. Vai, DJ! Por isso que eu já falo a música. E ela joga. Tchau! Boa! Pode entrar. Tá uma delícia a aguinha. Super, né? Preparados, gente? Um minuto pra pegar as bolinhas. Os líderes já podem pegar aqui. Os líderes podem pegar aqui. Preparados? Vamos lá. A partir de agora, valendo! É com vocês, hein? Vamos, vamos! Vamos, gente! Vai, Gu! Segura ela! Não, ele bebe. Melhor que você segurar ele. É, vamos pegar nas bolinhas. Bora, Gustavo! Pega a nossa aí! Vamos, Gustavo! Oh, terrível! Aí, aí! Aí, 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 aí! Vai! Vamos, Gustavo! Vai, Bia! Vai, Bia! Vamos, Gustavo! Vamos, Gustavo! Isso, Bia! Segura ele! Vamos, Gustavo! Ai, ele tem uma na mão dele! Ele tem uma da sua na mão dele! Isso! Vai lá, Bia! Ele tá segurando uma vermelha! Aí, aí, duas! Do lado dela! Do lado daí! Aí, na sua frente! Vamos, Gustavo! Segura a dele, então! Já que ele não deixa! Segura a bolinha! Isso! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parou! Tudo! Vamos contar, gente! Eu me animo! Vamos lá! Vamos começar com as meninas! Podem levantar! Vamos lá! Começando com as bolinhas vermelhas! Primeira! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove bolinhas vermelhas! Nossa! Ah, não! Vai! Do Gustavo agora! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Empatou! Então, vamos lá! Vamos desempatar agora! Bora, hein! Valendo! Vamos desempatar! Opa! Vamos desempatar! Nossa! A guria ali tá... Que que é isso? Vamos lá! Vamos, gente! Cadê a torcida, galera? Cadê? Cadê a torcida? Cadê a torcida? Deixa ele! Opa! Tá na mão dele, Bia! Segura! 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 Isso, Bia! Isso, Bia! Não deixa ele, Bia! Não deixa ele pegar! Não deixa ele pegar! Não deixa ele pegar! É... Mata ele, ao contrário! Mata a Leona! Na mão dela! Na mão dela! Aí! Um monte! Isso! Isso! Pega essa aí de baixo! Tem uma ali embaixo! Depois a gente... Aqui! Ali! Isso! Isso! Bia! 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 Arruma! Vamos lá! Isso! Tá bom! Quatro! Três! Dois! Um! Parou tudo! Vamos apontar! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito bolinhas! Manteve no mesmo! Ai, meu Deus! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Bolinhas! Tem uma aqui embaixo? Não! Sério, gente! Tem! Então tem! Tem nove, então! Então, ponto pros nossos gatos! Ai, pô! Por uma bolinha eles levaram a vitória! Cuidado! Vamos lá, gente! Vamos ajudar a descer! Calma aí! Vamos continuar com o quiz! Eu vou mandar o Dravin badecer… E quero ver rum rum mexer… E aí